Música Bom dia irmãos queridos, nesse domingo dia 9 de maio, Festa das Mães. Parabéns a todas as mães. Bom dia queridos irmãos e irmãs, e hoje no Dia das Mães queremos felicitar e parabenizar cada mãe que nos acompanha e pedir a Deus a graça de que esse diário se realize em sua vida. Vamos meditar juntos na primeira carta de São João, no capítulo 4, versículos de 7 a 10. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. O amor constitui a natureza do cristão, é uma poderosa força interior que só pode vir de Deus e transforma tudo o que está ao redor. A evangelização traz o amor de Deus para essa terra, faz o amor frutificar, como meditamos nesses dias. Deus sempre ama por primeiro e enfrentou o sacrifício da cruz para nos resgatar e espiar, reparar os nossos pecados. Esse é o amor que corre nas nossas veias, a força interior que nos ensina a amar e dar a nossa vida para os irmãos. Da primeira carta de São João Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o Seu Filho único ao mundo, para que tenhamos a vida por meio dEle. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o Seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor Graças a Deus Amemo-nos uns aos outros Sem dúvida, este é o maior desafio das nossas equipes de evangelização, é o maior desafio das nossas casas de acolhida, é o maior desafio de todas as famílias deste mundo. E nesse campo, as mães têm muito a nos ensinar. Se elas deixarem sair de si o dom que Deus lhes deu, a maternidade Amemo-nos uns aos outros Nada há de mais bonito e nada há de mais difícil ao mesmo tempo Amemo-nos uns aos outros Aqui se joga também a nossa evangelização Os conhecerão como meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros O novo mandamento vos dou Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei Jesus sabia muito bem o que falava quando dizia Amai-vos uns aos outros Sabia que essa é a essência da vida No amor, uma pessoa é concebida No amor, uma pessoa é gerada No amor, uma pessoa é criada No amor, uma pessoa é casa No amor, a espécie humana continua Pelo menos esse é o plano de Deus E quando falta o amor, então, tudo desmorona As crianças são abortadas Aquelas que são criadas sem amor vão parar na rua E se tornam meninos de rua Quando adultos, se faltar o amor Se tornam delinquentes, ladrões, assassinos Esse é o verdadeiro problema do mundo Neste mês que passou Muitos de nós meditaram ou estão meditando ainda Sobre o hino ao amor A apostila começava assim Sem dúvida, não existe palavra mais equivocada do que essa De um lado, o amor define a essência de Deus E o desejo mais profundo do ser humano Mas do outro, pode camuflar um egoísmo desgovernado Fruto de paixões que produzem vítimas sem fim E está bem longe de Deus Vamos dar um exemplo simples Quando uma pessoa diz Eu amo frango assado Será que o frango se sente amado por esta pessoa Que o tritura entre os seus dentes? Ou não gostaria de ser deixado em paz? Parece quase ridículo o que estamos falando Mas não é Frequentemente usamos a palavra amar Para expressar o seu exato contrário Quando essa atitude é vivida entre seres humanos A coisa é ainda mais complicada Pensemos no assim chamado amor à primeira vista Frequentemente dizer Eu te amo Para um jovem Coincide com a frase Eu me sinto atraído por você Pelo teu físico Mas será que podemos chamar isso de amor? Será que não é o amor do frango assado? O amor é frequentemente confundido com paixão Atração Satisfação dos próprios apetites Enfim É confundido com tudo Exceto com o que ele verdadeiramente é Dom gratuito de si Isso acarreta dor e decepção sem fim Porque a atração física E a satisfação do apetite sexual Não tem vida longa Como frequentemente demonstramos E essas coisas estão mais perto do egoísmo Do que do amor Não estamos dizendo que a paixão Seja uma coisa ruim Ou desnecessária Muito pelo contrário Sabemos que sem ela Não pode haver casamento Mas é errado confundi-la com o amor Outro grande equívoco da palavra amor É que para muitos de nós Ela coincide com ser amados Mais do que com amar Quando se pronuncia a palavra amor Com frequência O nosso cérebro imediatamente entende Os outros devem me amar Devem ter amor por mim Quem está me amando Quem está construindo O relacionamento comigo É a carência que distorce O sentido das coisas Precisa muito do Espírito Santo Para entender o que Jesus falou Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Ele nos pede de amar como ele amou Dando a vida pelos irmãos Mas isso não é fácil Basta pensar em como reagimos Quando alguém nos cria Um pequeno aborrecimento Aquelas poucas vezes Que nos decidimos a amar Por primeiro Logo esmorecemos Porque os outros não respondem Como queríamos Eu dou 10 E pretendo que o outro Me responda 100 E se ele por acaso É lento na resposta Então logo nosso amor esfria É, acho que não vale a pena Mais trabalhar na equipe Trabalhar na casa de acolhida Mas o mandamento está aí Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei O amor vem de Deus Não fomos nós que amamos a Deus Mas foi ele que nos amou E enviou o seu filho Como vítima de expiação Pelos nossos pecados Caríssimos Se Deus nos amou assim Nós também devemos amar-nos Uns aos outros Deus ama por primeiro Deus nos ama Sem esperar nada em troca Deus nos ama muito mais Do que nós amamos a ele Deus nunca esmorece no seu amor Este é o exemplo para nós Somente assim as nossas fraternidades Poderão se firmar Somente assim as nossas equipes De evangelização Poderão dar um bom testemunho Somente assim as nossas casas De acolhida poderão se encher Amar Amar por primeiro Amar até arrastar o irmão Nesse amor Amar mesmo que o outro Esteja te crucificando Seja esse o nosso propósito de hoje A maternidade puxa de todas as mães Esse amor gratuito A maternidade ensina esse amor paciente Porque a criança exige muito E não entende o lado da mãe Que de certa forma Se torna escrava do seu filhinho Porque a exige 24 horas por dia E para as mães espirituais Não é diferente Quanta paciência exige criar uma pessoa E os que dependem de nós São todos filhos nossos Que pedem de ser criados e gerados para Deus Vamos meditar um pouco Em como foi a nossa mãe biológica para nós Em quem foi Maria Nossa grande e carinhosa mãe Mãe de cada um de nós Vamos refletir em como podemos ser maternos Com quem Deus nos confia Mãe de cada um de nós Vamos agora ouvir de novo Este maravilhoso trecho Que nos ensina o amor verdadeiro Caríssimos Amemos-nos uns aos outros Porque o amor vem de Deus E todo aquele que ama Nasceu de Deus e conhece a Deus Quem não ama Não chegou a conhecer a Deus Pois Deus é amor Foi assim que o amor de Deus Se manifestou entre nós Deus enviou o seu Filho único ao mundo Para que tenhamos a vida por meio dele Nisto consiste o amor Não fomos nós que amamos a Deus Mas foi ele que nos amou E enviou o seu Filho Como oferenda de expiação Pelos nossos pecados Podemos parar um pouco Para sublinhar as frases Que mais nos atingem E nos ensinam a amar 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 Estamos prontos para escolher o nosso propósito que nos ajudará neste dia a endireitar o nosso coração. Amém. Vamos dedicar mais alguns momentos para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Amém. 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 Amemo-nos uns aos outros. Paz e alegria a todos. Amém. Amar por primeiro. Amar gratuitamente. Paz e alegria a todos. Amém. 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 Como não perceber as provas de amor De um Deus apaixonado que tudo criou Percebi que amar é melhor Quando se faz o bem, se renova a esperança E entendi que o valor é maior E só ganha quem crê que o amor não se cansa Percebi que amar é melhor Quando se faz o bem, se renova a esperança E entendi que o valor é maior E só ganha quem crê que o amor não se cansa Percebi que esse amar é melhor Quando se faz o bem, se renova a esperança Entendi que o valor é maior E só ganha quem crê que o amor não se cansa Percebi que o amor não se cansa Obrigado.